O que é poke no LoL? Poke é uma palavra que dificilmente você vê alguém falando dentro do jogo Mas se você assiste campeonato, por exemplo, é mais comum de você ouvir essa palavra poke E o que é o poke dentro do LoL? O poke é quando você está com um campeão que ele ataca habilidades ali de longe E vai acertando o inimigo e aos poucos vai abaixando a vida do inimigo quando você vai acertando Então o poke é você ficar dando skill no inimigo, batendo nele de longe e abaixando a vida dele Basicamente é isso, não é nada além disso daí, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí e até mais